Fala rapaziada, beleza na represa? Bora pra mais uma pescaria? Preparado? Galera, marca aí no relógio, 6 horas e 10 minutos. Tô com o meu professor aqui, meu pai. E aí pessoal, tudo bem? Mais uma pescaria aí pra ver se nós mostramos os peixes pra vocês aí, ver o que que vira, né? É rapaziada, é o seguinte, saí de serviço hoje, 4h30, 4h20, correria, correria atrás dos tratos, minhoca. Nós vamos fazer uma pescaria noturna hoje, ó. O sol já se pôs, tá? E nós vamos pescar à noite. Trouxe uma lanterninha aqui, trouxe um trato bacana, uma massa top. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o trato. Filma aqui, paisão. Ó, o trato hoje, eu vou jogar, galera, que eu não posso perder tempo. Ração de coelho, ó. Ração de coelho, aparelho de arroz. Ó, aqui nós vamos misturar e colocar água, tá? Pra você ver que lugar bonito, hein, capo? Pra você ver. Olha aqui. Nós estamos aqui, gente, em capim branco. Represa de capim branco, Berlândia e Minas Gerais. Galera que curte o canal aí, ó. Opa, pode perder água não, pode perder trato não. Agora vem aqui e mistura. Gente, esse trato é muito bom. Levanta um pouquinho, pai. Esse trato aqui, galera, é muito bom. Por quê? Esse farelo aqui, ele dilui na água e às vezes o vento, a corredeirinha que tá ali na água, leva ele, entendeu? É mais fácil do peixe chegar no trato. Essa pescarinha que eu tô fazendo tá um pouco errada, né? Chegou muito tarde, tá? Nem sei se vai ser produtiva, mas nós vamos tentar. Porque, gente, é insistente. Ó, olha que trato bacana. Tá vendo? Ficou essa pasta aqui, ó. Enquanto ela vai caindo lá no fundo, ela vai... Vai sair no pozinho e vai atrair no peixe, beleza? Ó, vamos jogar. Marca aí onde a gente tá jogando, pai, pra depois você pescar lá. Eu vou entrar na água. Pra jogar mais longe. Um pouquinho mais de água. Mais pra esquerda. Marcar a distância pra depois jogar certinho. Pai, pode apertar o botão de cima, hein? E aqui, galera, aqui é as bolinhas. As bolinhas de massinha que sobra, eu congelo, vai virar cebo hoje. Muito longe. Às vezes nem é bom, né, pai? Espanta, né? Olha o mais perto, pô. Olha o mais perto. Às vezes espanta, né? Olha ali, ó. Olha ali, ó. Então é isso, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês a massa, né? Vou fazer aqui, ó. Essa massa que eu tô desenvolvendo, ela tá dando muito resultado, tá? A massa branca. Tô desenvolvendo ela. Vou até colocando esse baldinho aqui, ó. E se der bom, galera, vou colocar no mercado, tá? Muito top. Ó, vou fazer ela aqui. É bobozinha pra você pegar, ó. Aí, ó. Jamais jogar saquinho na beira do rio, viu, gente? Ó, vamos lá. Vou fazer rapidinho. E aí, galera, chegar atrasado na pescaria não é muito bom não, né, pai? Não. Deixa eu mexer o doce aqui. Ixi, ficou muito mole. Não, ficou não. Põe mais não, põe mais não. Pô, moça. Ó. Já tá pegando liga. Tem muito pó aqui ainda. Tem que... Pocar mais. Pensa na massa ajeitada, viu, pai? Vai ficar mole, põe não tem outra coisa pra pôr aí, hein? Tem? Vai não, vai ficar mole. Tem muita farinha. Ó. Dá uma revirada na farinha lá de baixo, pra eu ficar assim. Olha como é que ela fica, olha. a cor. Tá vendo? Ela é meio cinzentada, meio branca. Muito boa, viu, gente? Nós vamos ligar um pendente aqui, pra gente aproveitar, tentar filmar aqui pra vocês. Ah, eu tô com um negócio bacana. Vou mostrar pra galera aqui já, já. Ó. Cadê o liga? Amigos, como nós vamos pescar de noite, trouxe uma lanterna aqui, ó. Ela se chama lanterna Glow 500, 5000. Essa lanterna aqui, ó. É lanterna para tilapero. Como é que faz, galera? Ela tem uma luzinha. Vou até ligar aqui, mas isso aqui vocês só vão ver de noite, ó. Tá vendo? Essa aqui é a ultravioleta, ó. Tem a azul e tem a verde. Que legal. O que é que funciona isso aqui? A azulzinha, essa luz azul, na hora que você... De noite, você jogar ela no escurão, ela só vai clarear o que é fluorescente. Então, se você pescar com a linha verde fluorescente, clareia. Se você botar aquele... Aquele dedo duro, se você colocar na ponta da vara, aquele dedo duro, vai clarear se for fluorescente. Tudo que é fluorescente. Então, é bem bacana. Principalmente quando o peixe é manhoso, tilápia grande. Não sei se é o caso aqui de hoje, mas às vezes a gente vai pescar tilápia, tilápia grande, e elas são muito arisca. Então, com essa lanterninha aqui, ó, só vai iluminar a ponta da vara. É muito bom. Eu já fiz algumas pescarias, mas não consegui filmar, porque tava tudo escuro. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, hoje, de noite, a qualidade dessa lanterna aqui. E vou deixar na descrição pra quem quiser adquirir, ó. Lanterninha glow. Beleza? É até uma estaquinha pra fincar, tá? Tá vendo? Vem aqui assim, por exemplo, ó. Fica, ó. Olha que beleza. Vamos supor que as varas ficam ali. Fica certinho apontando pras varas. Beleza? Agora vamos preparar as máquinas aqui, né? As ultralights. É, galera. Aí, ó. Montamos a noizinha aqui, ó. No carro. Certo? Pra não ir pescar. Mas vou mostrar pra vocês aqui. Tô pescando com aquele dedo duro, sabe? E eu vou mostrar como é que funciona aqui a questão da lanterna. Tá vendo aí, ó. Coloca aqui na ponta, certo? Agora, galera. Aí, ó. Como é que é? Coloca aqui na ponta da vara, ó. Tá? Aí na hora que o peixe puxa, ele mostra pra cima, tá? Agora vou mostrar pra vocês o poder da luz, tá? O poder da luzinha ali. Beleza? Então fica de olho aí. Ligar. Ó, tá vendo lá? Ó, vou desligar a luz. A luz tá aqui, né? A lanterna. Apaga. Olha lá, gente. Ela floresce só a ponta da vara, praticamente. Tá vendo? Fica fluorescente. Show demais, né? Vamos estrear aqui hoje aqui. Vê se pega. É uma perninha do ovo. Aí, meus amigos, ó. Minhoca, ó. Bem caprichado. E a massa aqui embaixo. Tá? Da outra vez, deu certo mais na minhoca. A massa, então, ela serve, tipo, pra... Pra ir cevando, né? Mas meu colega veio aqui e pegou mais na massa. Vou a gente dar o lançamento. Ó. Dá o lançamento. Aí, ó. Peraí, tá quebravando. Agora tá lá, ó. O dedo duro lá. Vou mostrar pra vocês, meus amigos. Vou mostrar pra vocês agora como é que funciona. Eu tô com o pendente aqui. Não dá pra ver o destaque do dedo duro. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que funciona. É só apagar o pendente, ó. Vou apagar o pendente. Ó. Fica de olho. Vou apagar o pendente. Vamos ver se vai destacar o dedo duro lá. Olha lá, pai. Poxou, hein? A minha vara tá no milão, velho. Olha lá, ó. Ficou só o negocinho aí. Tá vendo? Vamos ligar aqui agora. Então esse é o poder. Do dedo duro ali, ó. Tá vendo a massa, viu, pai? Certeza que se fosse na minha horta eu tinha vindo. O meu puxou, cê viu? Viu. Olha lá, tá puxando, ó. Você pôs a massa grande? Não, você também. Olha lá, ó. Galera, já deu um puxãozinho aqui, viu? Puxou, puxou na minha, do meu pai, ó. Olha o dedo duro lá, ó. Ó. Não sei se é a água que tá dando a marola. Você pegou na massa ou é o minhoco disso que eu vejo aqui? Minhoco. Não, o dia que o meu colega veio, só tava pegando a massa. E foi a última vez aqui. Ó, deu um pinotão na minha. Isso aí tá amarrado a linha nela? Tá. Aí você puxa ele. Mas você amarra a linha lá? Não, não tá amarrado não. Tá passando, é um canudo. Ah, entendi. Mas você amarra ele lá na ponta, né? É. Ó, puxando, ó. Ó, ó, ó. Viu? Viu. Ainda mais esticadinho. Ah, suco. O peixe puxando é na massa, cara. Ó. Uou! Olha, rapaz do céu. Boa, rapaz. Boa, galera. Boa, 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 boa. Ó. Será que foi na massa ou na minhoca? Parece que foi na massa, né? Rapaz, o... Uia! Grande, cara! Eu não trouxe o passador, né? Não, aqui, ele nós pega na... Grande, galera. Grande, grande, grande. Deixa eu arrumar aqui. É a primeira de noite. Você acha que foi na massa ou na minhoca, pai? Eu acho que foi na massa. Eu acho que foi na minhoca. Boa, rapaz. Brava pra caramba. Você quer mandir? Tilápia. Na massa! Na massa! Na massa! Na massa. Vou mostrar pra vocês, galera. Pegou no anzol de baixo. Ó. Chegando aqui. Podia ter tragar o viveiro, hein, pai? Ó, galera. Arrepia, bicho doido! Ó, ó, ó. Arrepia. Boa, galera. Tilápia de... Um quilinho, né, pai? Um quilinho, mais ou menos. Boa. Essa tá batendo na massa. Rapaz, a massinha é violenta mesmo, viu, pai? Aí, ó. O anzol de baixo, ó. O de cima aqui da minhoca aqui, ó. E o de baixo da massa. Tá nela aqui, ó. Que bom, né, pai? Que bom. Bora pra outra, hein, galera. Ó, vou amarrar ela, ó. Rapaz, danada! Tá dando certo a pescaria noturna. Pai, dá uma lupa, galera, aí. Vira aqui. Vai pegar uma também? Vai, vai. Agora mesmo, aí, nós tá pegando uma. É isso aí. Foi, ó. Ó. Parou, será? Tirou da boca dela? Na verdade, só estiquei a linha. Se mexeu, foi um tanto assim, né? Ó. Tá mamando essa massa já tem um tempão, viu, pai? Tá, porque você já pode, né? Até nada dá mal a mexer, você já pode pisgar, né? Ó. Dá nada. Vem, bicho doido. Vem, bicho doido. Olha, olha. Olha lá. Será que foi na massa ou na minhoca, pai? Vamos ver, né? Rapaz, foi na massa. Porque na minhoca... Na minhoca ali ia puxar mais firme, né? Toma ali, bicho doido. Na massa, na massa. Mais uma na massa. Anzol de baixo. Segura, segura. Aí, o que? Aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, vai dançar. Tinha que ter o viveiro mesmo, viu, pai? Já tá embora. Pega o trem, ué. Aí, galera. Na massa. Anzol de baixo, hein? Ó. Mais uma, galera. Pescaria hoje tá legal, galera. Rupia, rupia, bicho doido. Mais uma. Meus amigos, o vento veio pra esculachar. Acabou com a pescaria. Batendo um vento muito forte aqui. E quebrando contra o nosso barranco aqui. Infelizmente, acho que nós vamos encerrar aqui. O vídeo vai ficar pequeno. Se você assistiu, deixa o seu like aí. Beleza? E na próxima a gente vem de novo. Vamos tentar pegar umas maiorzinhas. O tempo hoje não foi a nosso favor. Falou? Um abraço pra vocês aí. Obrigado a todos que seguem o canal de Lávio Azol. Tamo junto. Tchau.